Você já conhece a Majestose Store? A Majestose é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestose Store, beleza? Galera, aqui na Central a gente já trouxe pra vocês diversas histórias de streamers bizarras, estranhas e é claro, com as histórias mais polêmicas ever. Cara, a gente já passou pela clássica gamer girl, Belle Delfine que tá vendendo água de banho usada. A gente já passou por streamers chamando o homem de lixo, agora a história de hoje, meu amigo, a história de hoje é uma história tão comovente, é tão triste. É uma história de uma guerreira, de uma batalhadora, de uma mulher que deu duro, duro na vida pra conseguir conquistar esse sonho. E agora os homens malvados, babacas, machistas estão tentando atrapalhar o seu sonho. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história da streamer gamer que está pedindo 800 mil reais de doação pros seus inscritos. 800 mil! Pelo amor de Deus! Mano, como é que a pessoa tem a coragem de pedir 800 mil, velho? Na boa! Ô, vou te falar a real, Lion, a gente aqui na Central, a gente já passou por muita necessidade em questão de canal e problemas com dinheiro, né, e a gente nunca teve todos os consoles, vamos falar a real. E recentemente a gente fez aquela vaquinha pra conseguir um Play 4 pra trazer análises, né, de jogos. E eu já me sinto extremamente culpado de fazer aquilo, e extremamente, tipo, mano, eu não queria ter que pedir, tá ligado, pra conseguir um Play 4. E a gente conseguiu com a doação de vocês, e eu já achei um preço absurdo que foi o quê? Mil e cem reais? A gente conseguiu mil reais de doação? E ela quer 800. Ela quer 800. É só isso. Eu já me sinto culpado de pedir mil, porque a gente não tinha pra comprar o Play 4. E ela tá pedindo 800, mas beleza. Não, e vocês vão entender o motivo, eu acho que o melhor é o motivo, velho, o melhor é a história, é o motivo. É uma história comovente, é muito triste. É muito triste. Vamos explicar tudo pra vocês, mas antes de mais nada, não se esqueça, é claro, de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade do canal, beleza? Galera, vamos conhecer esta grandiosa streamer da Twitch. Ela, que é a Gavrico. A Gavrico é uma streamer da Rússia. E olha só que legal, cara. Você pensaria que uma streamer gamer vai fazer o quê? Speed run, gameplays, vai manter o público entretido de diversas maneiras, não é mesmo? Sim, claro. Só que a Gavrico, Gavrica, é uma streamer diferente. Senhoras e senhores, ela é uma streamer de Just Dance. Ela basicamente fica lá na stream dançando Just Dance pra galera. Então, ela tá jogando. Não sei o que você está falando aí, Lian. Mas, cara, ela tem uma coisa muito única, muito especial. Sabe o que é, galera? É que ela está dançando Just Dance, mas ela não está com o Just Dance rodando, senhoras e senhores. O que você está vendo aqui é nada mais, nada menos, que um vídeo do YouTube de Just Dance. Eu não sei se vocês compreenderam, mas ela não está jogando Just Dance de fato. Ela coloca um vídeo e repete. Ela está vendo uma gameplay de Just Dance e está tentando imitar os movimentos do YouTube. Cara, começa por aí. Já tem algo de errado por aí. Já começa errado. Mano, ela não está nem jogando a porra do Just Dance. Ela não está fazendo nem a porra do jogo de fato. Mas até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Vamos continuar. Vamos continuar que tem... Mas até aí... É aquela coisa. Ah, ela é uma streamer nova. Ela acabou de começar, ela não tem console. Ai, Lian, não seja malvado. Nem você tinha um Playstation até recentemente, né? Compreendo o lado dela. Beleza, vamos compreender o lado dela. Galera, ela começou a fazer streams aqui na Twitch. E agora, ela mesma diz na descrição do seu canal, né? Que o nome dela é Cassenia. Ela tem 25 anos. E agora ela trabalha full time na Twitch. Ela passou 7 anos trabalhando como vendedora. Mas agora ela está full time na Twitch. E aí, olha só que história comovente e incrível. Ela começou a fazer live streams dançando para o público, né? Não sei porquê, né? Não sei porquê, tanta coisa para fazer, ela decide começar a dançar na frente da câmera para diversos rapazotes ficarem assistindo. Ah, eu sei porquê, Lian. Por que será? Por quê? Se tu quiser, eu te explico, cara. Por quê? É meio difícil. É meio difícil de explicar. Mas assim, ela tem um corpo, assim, sabe? Ela bota um shortinho. E aí, ela dança, né? E aí, o público solitário da Twitch, que nem a Garota Gamer. O cara quer comprar água da Garota Gamer pra quê? Pra fins sentimentais. E o cara está assistindo ali também pra fins sentimentais. Então assim, o pessoal gosta, é um conteúdo ali educativo. A Twitch, hoje em dia, é um conteúdo educativo. Porque assim, a Twitch, ela está dando... Ela não quer mais saber de gamers. Ela quer saber da galera que fica ali conversando no chat, dançando, né? Assim, isso aqui é como se fosse um site pornô, só que sem pornô. É isso. A Twitch está virando isso, tá ligado? A Twitch viu isso, basicamente, né? Tipo, gente, por favor, ela não está dançando e mostrando o seu corpo para chamar a atenção dos nerds e ganhar dinheiro. Não, é porque ela gosta de emagrecer. Ela quer emagrecer. É porque ela é uma pessoa saudável. Ela está se exercitando. Não. Isso daqui é empoderamento feminino. Isso daqui não é ela querendo chamar a atenção. Tá bom? E aí, o que acontece? Ela faz as streams dela, dançando Just Dance. Só que, cara... Olha como essa história dá uma guinada. Você vê algumas lives anteriores dela? Ela tinha lá metas de donations, né? Todo streamer sempre faz metas de doações. E a meta de doação dela era o quê? Era só 50 dólares. Pra quê? Pra pagar o aluguel dela. Então, ela fazia lá metas de donations, trabalho full time com Twitch. Galera, vou fazer doação aqui pra poder ajudar a pagar o aluguel. Beleza? Beleza. Mas o que aconteceu? Ela viu que ela fica lá balançando as tetiolas na frente da câmera, dançando na frente da galera. Tá certo, né? Funciona. Tava dando grana, tava dando muita grana. E ela percebeu, meu Deus, mano. Pra que ficar com 50 dólares quando eu posso ganhar muito mais grana com esses otários? Tem espinhudo pra tudo na vida. Então, ela começou a ganhar tanta grana que ela foi lá e fez a meta. Essa é a meta de donation, galera. O que ela fez? Ela fez uma meta de donation de 200 mil dólares. Que na cotação atual pra real dá mais ou menos 800 mil reais. Só isso lá, é um pouquinho, cara. Mano, ela tá pedindo 800 mil conto da galera. E aí, pra que que ela quer 800 mil reais, White? Pra que que ela quer 800 mil conto? Pra poder realizar o sonho dela de ter uma bela casa. Mano, ela quer comprar uma casa, mas não é uma casa qualquer, White. Ela quer comprar a casa dos sonhos. É a casa dos sonhos, é melhor que a casa normal. É a casa dos sonhos, entendeu? Ela quer comprar a casa dos sonhos dela. E aí, o que acontece? Ela foi lá, começou a fazer streams, né? Pedindo o quê? 200 mil dó, 800 mil reais. E o que que aconteceu, White? O que que aconteceu? A galera começou a doar, né? A galera começou a doar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Do nada, o que que me aparece? Galera, um cara doou, olha só, não se assustem. O cara doou 120 mil dólares pra ela. Um cara doou 120 mil dólares. Então você que achava absurdo da galera que comprava aguinha por 30 dólares, o que que é esse cara aí que pagou 120 mil agora pra ela? Mano, em cotação pra real, o cara doou 800, quer dizer, meio milhão. Ele doou meio milhão de reais. pra ela, pra ela comprar a porra da casa. Na Twitch. E aí eu te pergunto lá, quem é o culpado? É ela que dança ou o cara que paga? Mano, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Isso aqui, ó, aconteceu outono passado, tá? Já faz temporada que isso rolou. E acontece, o cara foi lá doou, mas apesar disso tudo, ela não conseguiu bater a meta dela. Entendeu? Ela não conseguiu pegar 200k. É porque é 200k, não é 120k. É porque é 200k. Mas ela foi lá, conseguiu 120k. O que 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 ela fez depois disso, White? Ela tirou a meta, né? Ela voltou. Ela tirou a meta de 200k, tirou aquela meta que apareceu lá, 120k doados. E agora ela botou uma nova meta de só 80k pra completar. Tipo, pra galera não saber que ela já ganhou 120k. Porque, tipo, se ela deixa lá que já ganhou 120k, a gente fez uma pesquisa rápida aqui, né? Na Rússia, porque eu também tenho um sonho de comprar uma casa na Rússia. E aí eu comecei a pesquisar aqui com o Lion o preço das casas lá. E convertendo, tipo, os 120 mil dólares que ela ganhou de dólares pra o dinheiro da Rússia. Acho que é Rubro, Rubio. Não sei o nome da moeda da Rússia lá. Dá mais ou menos uns 7 a 8 milhões do dinheiro lá da Rússia. E uma casa de, olha isso, uma casa de 240 fuck metros quadrados, custa 9 milhões do dinheiro da Rússia. Então ela basicamente já tem um dinheiro pra comprar uma casa gigantesca de 240 metros quadrados. Mas não, ela precisa de mais 80 pra comprar a casa dos sonhos, gente. Vamos lá, eu vou deixar o link na descrição. Todo mundo tem que doar, velho. Por favor, doe para ela, gente. Ela só conseguiu 120, ela só conseguiu meio milhão de real, velho. Ela precisa de mais 80 mil dólares, por favor. Ela precisa completar o sonho dela. Mano, peraí, peraí, peraí. Para pra pensar. Ela botou 200k, 200 mil dólares de objetivo, conseguiu 120k. E mesmo assim, ela não tá satisfeita. Agora ela fez outra campanha de 80 mil e tá lá dançando. A minha vida é triste, cara. Eu queria ter peito, eu queria ter bunda, eu queria fazer o que eles fazem, velho. Eu ia ser rica, rica! Mano, como eu queria ser uma mina gostosa, velho. A minha vida tava... Eu não tinha que trabalhar, eu não tinha que fazer porra nenhuma. Eu tinha que ficar... O pior, o pior. Ela, até hoje, até hoje, ela com 120 mil dólares na porra do cu dela, ela não comprou um Just Dance. Ela continua usando as gameplays do YouTube. Ela continua vendo gameplay no YouTube, velho. Eu acho que a coisa mais absurda pra mim é que ela não comprou uma porra de um Just Dance, viado. Ela não comprou um Just Dance. Porra, mano, porra, você quer fazer live de Just Dance? Faz, mas pelo menos joga a porra do jogo. Ela nem faz isso. Ela pega gameplay no YouTube. Exato. Tipo, a Bel Delphine acabou de perder o posto de melhor empreendedora da internet, velho. Meu Deus, velho. Mano, vender água tá longe disso, velho. Vender água, ela nunca vai conseguir comprar um apartamento, velho. Uma casa aí, ó. Essa aí vai conseguir. Mano, eu não consigo acreditar. Eu não sei o que é pior. Ela pedindo mais grana, ela pedindo mais 80 mil dólares ou o cara que foi lá e doou. Não, mas ela é esperta. O burro é o cara que doou, velho. Mano, meu Deus do céu, velho. Quando você tá vendo que um criador pede uma doação, você conhece ele exatamente pra saber se ele precisa ou não. Quando vocês doaram pra gente, vocês tinham certeza que a gente precisava daquela grana. Porque a gente não tinha mesmo pra pagar o Playstation, tá ligado? E a gente não fez uma doação, tipo, ô gente, a gente precisa aqui, ó, de 10 mil reais porque a gente precisa comprar 5 Playstations. Não, velho. Eu comprei um Playstation usado, velho. Porque foi o que deu o dinheiro. Não, Ed, vamos aumentar a média pra fazer a compra do Playstation dos sonhos. Tipo, não faz sentido, velho. Tipo, com 120 você já compra uma casa, velho. Eu achei que, tipo, se você quer ter uma casa, eu acho que o meu sonho, se eu quisesse ter uma casa, seria ter a casa. Não importa qual, porque eu já não terei que pagar o aluguel, velho. Então, pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é um absurdo. Tem que ser a casa dos sonhos. Tem que ser a casa dos sonhos. Você chega lá na Twitch dela, tem lá, descrição sobre a casa. E aí a primeira coisa que ela fala da porra da casa é o quê? Por que eu mudei a barra de doações e parei de mostrar a quantia levantada de dinheiro para a casa? Tipo, a primeira coisa dela já é a desculpa, tá ligado? Tipo, por que você tirou os 200k? É, ela já sabe que tem que dar desculpa, né? E ela dá... Olha a história. No outono passado, quando a casa era apenas um sonho, eu fui apoiada por um homem muito gentil e generoso. Em poucos meses, ele doou cerca de 120 mil dólares para a minha casa e me deu confiança de que o meu sonho poderia se tornar uma realidade. Esse ato é muito chocante e eu sou imensamente grato a ele por tal apoio. Eu nunca vou esquecer disso. Eu fico pensando, mano, o que ela fez para esse cara para ele dar 120 mil dólares? Não é possível. Não sei, velho. Rolou alguma coisa. Ou o cara adora ver ela dançar a just dance ou aconteceu alguma outra coisa. Ninguém faz isso, velho. Não é possível que existe alguém, gado o suficiente nessa vida para dar 120 mil dólares para alguém na internet assim à toa, velho. Não é possível, velho. Não é possível. Ou esse cara é o deus dos gados ou rolou alguma coisa por trás dos panos, mano. Pelo amor... 120 mil dólares, velho. E aí ela fala... Muitas pessoas demonstram grande agressão por tentarem arrecadar dinheiro para uma casa na Twitch. Muitas pessoas acreditam que agora eu fiquei rica e vivo uma vida de luxo. De fato, depois que eu recebi esse dinheiro, minha vida não mudou. Eu guardo esse dinheiro para comprar uma casa no futuro. Eu ainda moro em um apartamento alugado, pago contas como comida normal e não gasto dinheiro em nada. Eu não tenho carro nem propriedades e ainda não viajei para o exterior. Eu estou muito chateada que as pessoas me condenam pelo meu sonho. Eu estou muito chateada. White, eu estou muito triste por ela, velho. Toca a despacita, então. Nossa, eu estou muito triste. Alguém toca a despacita aí no fundo, por favor. Mano, mas não é questão de as pessoas ficarem putas com ela. É que não faz muito sentido você ganhar a doação das pessoas e ainda querer mais, sendo que você já pode realizar esse sonho. Meio que é bizarro, tá ligado? É meio estranho isso. As pessoas, óbvio que isso aqui vira meme, velho. Isso aqui é um meme para mim. Peraí, peraí. A querida vai lá, pede 200 mil. Ela pede 800 mil reais, ganha meio milhão. E aí depois ela pede mais. Ela pede mais 300 mil. Não está bom ainda, tá ligado? Para mim isso é meme. Não está bom. Aí ela acha ruim quando a galera vai lá e hateia ela. Tipo, porra, é sério, mano? Ou, se eu pedir 50 pau para minha mãe, a minha mãe vai achar ruim, vai me dar um tapa na cara e vai falar, vai trabalhar, seu vagabundo. Ela ganhou 120 mil dólares e ela está achando ruim que está relevando o hit na internet. Não, mas a mulher não é privilegiada. Não, não, não. Quer dizer, as feias não são mesmo, mas... Isso é verdade, mas... Ah, mano. Mas nesse tipo aqui é fácil conseguir dinheiro, né? Bota uma mina extremamente feia para ver se o cara ia doar 120 mil dólares ali. O pior é que ela não é nem bonita, ela não é nada demais, né? Vamos falar que ela não é nada demais. Ah, eu já não sei porque eu tenho gostos diferentes do seu, mas tudo bem. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Isso daqui não é uma supermodelo, velho. Isso daqui não é nada demais. Os caras vão lá e doam, velho. Como pode? E ela fala, eu estou muito chateado. Chateado estou eu. Chateado estou eu que estou tendo aqui que trabalhar todo dia também, fazendo vídeo também e não estou reclamando, caralho. O YouTube todo dia roubando dinheiro nosso, pegando nossa parte, a porra do banco que não paga. Networker, a gente tira daqui e acolá, o governo pagando taxa. E você ganhando 120 mil dólares para dançar para o YouTube. Você nem tem a porra do Dias Dens, velho. Ela não tem nem a porra do Dias Dens. Ela não comprou a porra do Dias Dens e está reclamando. Puta que pariu. Independente, cara, independente se o cara achar ela bonita, linda, não interessa, velho. O cara tem que ser muito gado para dar essa grana, velho. Ela fala. Não é uma necessidade, sabe? Tipo, beleza. Se ela tivesse feito uma linha de doações, beleza, para uma casa. Mas ela podia começar, tipo, pedindo humildemente um valor mais baixo que a galera até aceitaria, eu acho, velho. Mas ela extrapolou o bagulho, né? E ela falou. Ah, assim sendo, eu decidi mudar a meta e continuar a aumentar o valor, mas não mostrando o dinheiro que eu já arrecadei. É, é sacanagem, velho. Para não receber hate e ódio. Nossa. Uau. Sério mesmo? Sério que estavam te odiando porque você estava sendo mais gananciosa, velho? Meu Deus. Eu me sinto tão mal, tadinha dela, White. Ela é tão guerreira. Não, e a gente abre... A gente doou achando que ela está precisando mesmo, tipo, que ninguém tinha doado. Estratégia legal, né? A mina vai lá, ganha toda essa grana para não fazer porra nenhuma da vida dela, para ficar dançando just dance, sendo que ela nem tem just dance. E vai pagar de coitadinha. É o meu ovo esquerdo e direito para você, respectivamente, velho. É muita falta do que fazer, velho. Ela ainda vira e fala. Ai, quando eu me mudei dos meus pais para o meu primeiro apartamento alugado, eu me senti como se fosse um convidado lá, como se fosse um estranho. Uau, sério que você foi para um lugar alugado? É lógico, a casa é na sua, né, velho? Nossa, quem diria, não é mesmo? Uau, eu não tinha nada e todos esses anos eu sonho em encontrar o meu lugar pessoal para morar. Sou grato a todos que me apoiam. É, querida, você e todo mundo na terra, né? Porque acho que todo mundo sonha ter uma casa própria, né? Só que assim, diferente de você, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas fazem algo de útil, né, para a sociedade e para a própria vida. E, cara, ninguém está pagando de coitadinho, mano. Ninguém está pagando de coitadinho. Você pega grandes artistas, você pega grandes artistas. Você pega o Tom John, Prince, Michael Jackson. Pega o Michael Jackson, mano. Saiu de bairro pobre, sofrendo preconceito lá em Nova York. O cara foi lá e se transformou nos maiores artistas do mundo. Ele batalhou, ele foi guerreiro, ele teve um sonho correr atrás. O que essa mina está fazendo, White? Ela está estudando, ela está trampando, ela não está fazendo nada, velho. Ela está jogando, ela está vendo o vídeo de Justin dançando, velho. Mano, eu vou dar a minha opinião aqui, ó. É o seguinte. Ela está errada de fazer isso? Não. Quem está errado é quem dá dinheiro, mano. Na moral, ela é inteligente e que conseguiu um cara babaca que deu 120 mil dólares para ela, velho. Mas sim, eu concordo que isso aqui não é um trabalho para você ficar aí de coitadinha reclamando que a galera está te hateando, tá ligado? Ah, mano, vai ter dó de galera passando fome, velho. Eu não tenho dó, não, velho. Além do mais, você já tem 120 mil. Se você tivesse ganhado zero, talvez até a gente poderia ter um pouquinho de dó do meme, mas não, não. Agora não. A mina já ganhou meio milhão e está achando ruim. Ela, mano, com meio milhão já dá para comprar a casa, mas ela quer mais. Não, mano, quer dançar? Quer fazer isso? A Twitch permite? Vai lá, mano, faz. Mas, pelo amor de Deus, ela tem que ser muito gado mesmo, velho. É muito gado, é muita ganância, é muito babaca, velho. Meu Deus do céu, como é que pode? E assim, para finalizar, só digo o seguinte, que a primeira coisa, a primeira coisa que aparece na descrição da Twitch dela é Aviso. Muitas vezes as pessoas escrevem para mim na esperança de obter conteúdo sexual e perguntam o que recebem pela assinatura. Portanto, decidi fazer de uma vez por todas um fim a essa questão. Eu nunca vendi e não vou vender minhas fotos íntimas ou outros materiais de natureza sexual. Eu não sei quanto a você, mas para a primeira coisa que aparecer na descrição da Twitch dela, ser aviso de conteúdo sexual que ela não se vende, para mim é uma carapuça estar servindo. E eu não sei quanto a você, mas esses 120 mil aí também... É que a galera também manda mensagem, né? Com certeza deve ter mensagem, porque a maioria que faz esse tipo de conteúdo na Twitch, o que os caras querem? É exatamente isso que ela está falando aí. Ponto. Porque eles estão vendo você fazer isso, cara. É uma plataforma de jogos onde você usa para ficar dançando de shortinho. Tu acha que os caras vão achar o quê? Que ela está fazendo isso porque ela adora jogar um Just Dance? Pelo amor de Deus, né, velho? Ela está se exercitando. Ela está mostrando sua femininidade, seu poder, seu empoderamento dançando o Just Dance. Mano, eu não consigo aceitar o fato... Tá vendo por que provoca? Tá vendo por que provoca os caras e doam? É por causa disso, velho. É por causa disso. E depois tem gente que reclama, né? Quando a gente critica esse tipo de coisa da Twitch de liberar esse tipo de conteúdo. Antes era conteúdo de jogo, né? Hoje em dia você pode ficar dançando lá quase pelado e fazer dinheiro, né? Mano, eu só queria ter nascido uma mina gostosa para ficar jogando Just Dance na Twitch ganhando meio milhão, velho, sem fazer nada. Não, mas você pode fazer essa aposta aqui na central e vai ter um monte de gente que doaria para você, velho. Ah, sim, vai ter. Vou mandar foto de pé, peraí. Mano, o que mais tem aqui na central é um monte de furry que quer ver você peladinho dançando na Twitch. Ah, mas isso é verdade. Mas é minoria, cara. Não junta 800k nunca. Mas e o mais importante, se eu fizer isso um dia, eu vou fazer com o Dias Dentes de Verdade. Eu não vou fazer vendo videozinho no YouTube, não, tá? Também não vale para te, Alain. Mano, galera, que história bizarra, velho. Que história bizarra. O nível de gado está sendo atualizado. As definições de gado foram atualizadas. Eu acho que eu nunca vi uma história de uma mina tão gananciosa, tão babaca e tão coitadinha. A mina está ganhando grana, está se fazendo de coitadinha e agora ela quer comprar a casa dos sonhos. Me diz, o que você acha de uma guerreira dessas? Essa que é uma verdadeira batalhadora. Ela acorda todo dia às 6 da manhã para jogar Dias Dentes. Tadinha. Não sinta a dó dos seus pais que trabalham a vida inteira para pagar imposto para te manter. Não sinta a dó do trabalhador público, do professor, do doutor, não. Sinta a dó dela. Tadinha. Ela recebeu 120 mil dólares, meio milhão, e agora está sofrendo hate. Tadinha, pessoal. Vamos ajudar ela. Vamos doar dinheiro. Tá bom? Para vocês que não entendem ironia, tem um monte nesse vídeo, tá? Esse vídeo é full ironia. Na boa. Qual que é a sua opinião em relação a esse streamer, velho? A gente está passando essa história bizarra para vocês ficarem sentidos. Tomarem cuidado, mano. Para vocês não viarem um gado a nós. Não vai doar, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vocês têm que abrir o olho, velho. Mas fala real, cara. O dinheiro é seu. Eu quero doar a doa, velho. Mas, pelo amor de Deus, velho. É muito gado. Mano, doa, sei lá, para a Unicef, velho. Doa para o Criança Esperança. Está tendo Criança Esperança. Doa para o Criança Esperança, filha da puta. Doa para o Hospital do Câncer, velho. Doa para um abrigo de animais, velho. Doa para qualquer lugar. Mas, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu não aguento. Toque da espacita. É muito triste a história dela. Mas qual que é a sua opinião? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater. Bora ver o que vai sair de meme aqui. Mas, meu Deus, velho. Não dá para ter dó. Desculpa. Não dá para ter dó de uma situação dessas. Não se esqueça também de se inscrever. E clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nem o upload aqui do canal. Beleza? Enfim, galera. Quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. E até mais. Tchau. Tchau.